Fala galera, beleza? Aqui eu vou trazendo mais vídeo para o canal Felipe Gamers e Vlogs e hoje é um vídeo diferente, é um vlog, porque isso mesmo rapaziada, vocês viram pela thumb, pelo título do vídeo, eu comprei uma cadeira gamer rapaziada, estou muito feliz, ela acabou de chegar, vou estar mostrando lá para vocês, vou mostrar como que ela veio, etc, vamos montar ela, se eu ver que vai demorar muito para montar, eu já corto e mostro lá depois dela montadinha, beleza? Só mostra as pés montadas, depois montando aos poucos, depois mostra ela completa, tá certo? Se você não me conhece, meu nome é Felipe, aqui eu trago conteúdos de futebol, pés 2020, pés 2019, sem option files e muito mais, tá certo? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e me siga nas redes sociais, está aparecendo na tela rapaziada, então bora lá, eu vou descer e vou mostrar onde está a cadeira. Então rapaziada, já estou aqui com a cadeira gamer, bem embalada, então vamos aí. E o curso como eu falei rapaziada, o curso aqui, aqui ó, vamos pegar essa outra parte que está mais fácil. E o curso como eu falei rapaziada, aqui que é a parte tripé, né, que fica as rodinhas. Outra peça aqui, ó, vou montar. Tzinho aqui que vou montar também. Aqui você não ganha os parafusos, né, essa coisa, pra encaixar. Deixa eu dar um rodinho, um negócio aqui, ó. Vamos pegar aqui agora. Ó, o encosto aí, ó, da cadeira da PC Top, ó, as almofadinhas e o negócio. Então, e por último aqui, mas não menos importante, onde que você senta, né, meio que o banco. Aqui não veio mais nada. Deixa eu colocar aqui, só pra eu ver se eu encontro aqui o manual. Vamos abrir aqui. Aqui, ó. Aqui tem os negócios pra encaixar, ó. As rodinhas. E lá os parafusos, etc. E é só isso aqui, rapaziada. Mas eu acho que vai dar uma demorada aqui pra eu montar. Quando eu montar ela, eu trago aqui, certo? Beleza? Então, aí rapaziada, já tô aqui na cadeira, montadinha a cadeira já, já tô com ela aí. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou, beleza? Então, bora lá. E agora eu vou mostrar pra vocês. Passando aqui no final do vídeo, pra agradecer a todos vocês que achei o vídeo até aqui. E falar que nada de ser possível se vocês não conhecem o canal sempre, rapaziada. Todos os vídeos que eu posto, todos os que comentam no vídeo. Seja perguntando se o Option File serve o PS4. Qualquer coisa, qualquer coisa, rapaziada, que vocês comentam já ajuda no engajamento. Mesmo você que não é membro, você que não faz doação, você já ajuda demais. Todos que mandam mensagem lá no Instagram falando Pô, Felipe, sou seu fã. Pô, motiva demais continuar trazendo vídeo pro YouTube. E fico muito feliz com isso, rapaziada. Que vocês estão também tão felizes aí que eu tô trazendo os Option File. Isso me motiva. Enquanto, o prato está aqui como um hobby. Consegui comprar cadeira aí, vai ajudar muito no vídeo pra editar, conforto maior. Em breve agora eu quero comprar um notebook pra ajudar ainda nas edições aí. Do canal, dos vídeos, etc. Porque eu edito pelo celular. Mas é isso. Agradecer a todos vocês, todos os membros do canal. Todos que fazem noção. Me chamam no Instagram, Twitter, me seguem, etc. E é isso, rapaziada. Obrigado. Falou! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí